Eu tava em live quando um viewer meu avisou que o Yoda, sim, o Yoda viu meu vídeo sobre o Wayman. Eu fiz um vídeo review no meu canal, do game, e acabou chegando no Yoda. Quem é o Yoda? O Yoda é um dos maiores streamers do Brasil, senão é o maior. Hoje ele faz streams de diversos jogos variados, porém, antigamente ele só fazia streams de LOL. E inclusive ele já ganhou o CBLOL, exatamente, ele já ganhou o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Ele já teve contato com o GameDolphus, como ele já falou, em diversos locais. E o Wayman é um jogo da empresa Ankama Games, a mesma de Dofus e outras franquias. Vou deixar vocês com a minha reação ao saber que ele viu meu vídeo. Caralho, que zica, viado! O Yoda viu meu vídeo mesmo, cara? Que da hora, rapaziada. Não, na moral, que da hora, velho. Daqui a pouco a gente já vê, mano. Vamos ver essa luta aqui, daqui a pouco a gente vê o Yoda vendo meu vídeo. Agora a gente vai ver o Yoda reagindo ao meu vídeo. Vamos ver o que vai ser. Vou até abaixar um pouco aqui o Wayman, porque, cara, eu não sabia que a gente ia... Mano, eu tô empolgado, velho. Que da hora, velho. É uma honra, velho, ter o Yoda reagindo ao meu vídeo, tá ligado? Papoeta, rapaziada. Muito zica, velho. Aí, vamos ver ele. Ele vê o vídeo inteiro ou não? Eu nem tô ouvindo. Ah, ele... Eu acho que ele tá lendo só, tá ligado? Que isso, cara? É, não, peraí, peraí, deixa eu ver. Eu acho que... Ah, não, tá certo. Caralho, que da hora, velho. O cara... Não, é normal, né, velho? Não, mas que da hora, velho. Que zica, velho. Aí eu mostro um pouco do jogo, né, velho? O cara comendo, velho. Nossa, mano. Ô, zica, velho. Zica, zica. O que é isso aqui? Terceira sala do Yoda Gamers. Caralho. O cara tá fazendo... Mas é um Dofus, né? É um Dofus, né? Não, não sei. É diferente pra ver, tá ligado? Mas vamos ver. Caralho, que zica, velho. É um Dofus, tá ligado? Bom, eu achei que ia ficar famoso, mano. Dofus é um jogo muito bom, mas acho que a live não ia gostar, não. Ah, a galera perguntou pra ele jogar, tá ligado? No bagulho. Ah, pode crer. Vibe, vibe. Entendi. A rapaziada perguntou pra ele, né, velho? Tipo, ah... Caralho, que da hora, velho. Mano, zica, zica, zica. Joga um MMORPG baseado em turno. Então você encontra o cara e batalha de turno com ele. É bem legal, assim. Eu passei uma infância jogando Dofus, tá ligado? É muito diferente de Dofus. É? É, dependendo, a gente pode testar. Eu joguei os 7 novos TvP, achei legal. Ponto. Que clássico eu jogava no Dofus? Osamodas. Ou Osamodas, como é que fala, né? Um KRA. Eu tinha um Osamodas level 200, PVE. Um KRA level 180, PVP. Eu tinha um Xelor também. Level 160. Eu era muito cracudo. E eu tinha um EK Flip também. Meu primeiro boneco foi um EK Flip. O Gratis tá viciado no Waven. Quem sabe eu não testo o Waven. Qual jogo? Dofus. Joguei no Dofus até a versão 2.0. 2.0 eu parei de jogar. Jogava 1.29. Era bem legal o jogo. Não tinha P2W, né? Quer dizer, os caras arrumaram uma maneira de fazer P2W, mas... Era muito legal. Esse aqui é outro espectral, vamos ver. Ô, na moral, foi gegezada, né? Amassamos o cara. Foi de respeito àquela lá. Tem que confirmar, né? Perdido em outra... Aí, ó. Vamos ver. Tá, eu vou jogar... Hum... Tá, beleza. Aqui eu vou andar pra cá. Vou jogar o Noturiano ali. Tá ligado? Vou andar pra cá com o Noturiano. Jogar o laboratório aqui. Deixar ele estadareado. E fé, né? Tamo com dois já aqui. No deck building. Ó, agora com o negócio, se eu conseguir bater uma vez nele, eu já consigo... Foi difícil. É... Eu precisaria de mais um... Ah, eu jogo o Noturiano. Beleza. Essa aqui eu ganho, hein? Deixa o like aí. Já sabe. Fé. Essa aqui eu ganho, rapaziada. Não tem como, né? Isso aqui a gente amassa no PV pesada. Esse aqui é um Noturianozinho como? Ah lá. Ixi, mas isso que eu odeio. Esse bagulho aqui era meio caro, né, velho? Mas eu acho que agora vai dar bom pra mim. Aí, boa. Ah, eu acho que é melhor jogar esse aqui, né? Mas antes vamos... Tá com 300 de ar de life, cara. Eu tô com uma carga de ar, né? Tô com duas auras do vento. Ele tá com uma espada espectral, né? Infringe os adversários em volta. Infringe os adversários em volta. Cara, pior que ele... Essa alma espectral que ele joga é muito forte, mano. 38 de vida e 13 de dano é bem forte, mano. Bom, matou o meu espectral, né? Se eu ganhar mais dois, vai ficar três aqui, ó. É, dá pra... É, a gente não tá tão favorável nessa luta, não, né? Levando em consideração que ele tá com três mobs. É, eu também tô, né? Mas sei lá, cara. Não tá muito favorável essa luta pra mim, não, cara. Tô apanhando aqui no PVP. Mano, eu ganhei uma, tá ligado? Uma no PVP eu já... Já foi. A gente vai tentar segurar essa... Essa parada aí, mano. Perdeu três vezes, reseta? Ah, reseta os pontos quando perde três vezes? Caralho, aí é zica, hein? Aí é. Ai, caralho. O famoso Dark Vlad, né? Caralho, não. Dark Vlad é muito, muito broken, cara. Acho que eu vou colocar o Dark Vlad também, velho. No lugar da Bacara, tá ligado? Eu acho que é mais visão, hein, rapaziada. Eu vou matar o Dark Vlad, cara. Eu vou matar ele, tá ligado? Senão não dá, velho. Que jogo é esse aqui? É o jogo Waven, cara. Waven Alpha. Jogo da Ankama Games. Inclusive, tá muito lindo aqui o... Coliseu, né? Cê é louco. Os caras amassaram muito. Pra mim, na minha opinião, tá perfeito esse Coliseu, cara. Como que faço a Miss do Javali? Cara, a Miss do Javali, você não pode deixar o Javali morrer, mano. Se o Javali morreu, é F, arrastas, tá ligado? Famoso arrastas pra cima, né? Se não foi de arrastas, já era. Tá. Ele foi com o Dark Vlad pra lá. Bom. Ih, esse cara aí tá demorando muito pra jogar, velho. Eu já tô até vendo, cara. É... Bom. Jogar o Notoriano aqui. Cura o aliado. O adversário em volta. Tá ligado? Uh, coisa boa, hein? Eu gosto disso aí, olha, velho. Coisa boa, hein? Cara, já era. Tchau e benção, meu mano, Dark Vlad. E ainda tá tomando pau, hein? Tá tomando um pau, hein? Vem, vem que vem, vem que vem, irmão. O Dark Vlad dele foi de arrastas. Agora, ó. Vamos aí ter chulapa dentro dele. Agora é doido. Qual o melhor boneco pra PVP? Não testei o PVP ainda. Cara, pelo que eu tô vendo, o Shellower tá dominando bastante o PVP, né? Mas eu tô de Aneripsa aqui porque eu gosto dessa Aneripsa de Notoriano, tá ligado? Pra mim é uma vibe jogar, claro. Tá, pior que... Urbontá! Fudeu. Tá, ele também tem a Bacara, fechou. Esse aqui ele rouba a vida. Tá, vamos jogar o Notoriano aqui. Tá ligado? Vamos roubar a vida dele. Tamo com 45 de vida. É... Dá pra jogar esse aqui, tá ligado? Como você não deu o laboratório pra mim. Eu vou bater na Bacara, né? Não tem muito pra onde eu fugir, tá ligado? Foi esse aqui. E bater fun nele com os meus Notorianos. Ele tá com 116, eu tô com 100. Eu tô com 116 e ele tá com 100, né? Agora eu tô com dois laboratórios. Beleza, matou um Notoriano meu. Ele vai matar outro Notoriano ali, né? Matou meu Notoriano. Diminuiu meu dano já automaticamente. Caralho, essa aqui vai ser difícil de ganhar, hein? Essa aqui, velho, vai ser difícil de ganhar. Tá ligado? Porque, pô, o cara vai bater legal aí. Nossa, lá o 30 de vida, tá ligado? É, já era. É, rapaziada. Essa aqui foi de arrastas, né? Porque eu só tenho um laboratório, tá ligado? Se eu bater aqui, ó. Eu ganhei esse aqui. Consigo bater de novo nele. Consigo 36 de dano, eu não consigo matar ninguém, cara. É, fomos de arrastas, rapaziada. GG. É, fomos de arrastas, rapaziada. 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 Obrigado.